Meus amigos, saudações ribonegras, muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui em seu canal Luiz Antônio Ribonego canal do Negrão, você que está chegando nesse vídeo meu amigo, você minha amiga que quer saber das notícias do Flamengo quero falar sobre direitos de transmissão, vou te falar das novidades, retornos confirmados para o jogo independente del Valle muitas pessoas preocupadas com o provável time do Flamengo, vou contar tudo, tudo, tudo isso e muito mais peço para que você fique com a gente até o final, que tem muitas informações bacanas e um provável time para o jogo de amanhã então vou começar a te contar agora, antes de mais nada, para te atualizar o Flamengo divulgou no vídeo de hoje da Flá TV, um vídeo mostrando Pedro Rocha, rapaziada Pedro Rocha já começa ali, fazer aquele trabalho ali de campo ali, mostrou o Pedro Rocha ali dando aquelas corridinhas fazendo essa transição de campo, né cara, retornando aí para as atividades Pedro Rocha aí, que ficou bem tempo aí, bastante tempo aí, contundido aí e começa a retornar para começar a voltar aí as atividades juntamente com o grupo novidade também sobre o gramado do Maracanã, rapaz, tem fotos e imagens sendo divulgadas aí do gramado do Maracanã, lembrando a todos que o gramado foi trocado trocaram o gramado do Maracanã, amanhã no jogo de amanhã vai ter provavelmente algumas partes ali, meias brancas ali, não vai estar aquele gramado totalmente verdinho isso é normal porque a grama ainda está se fechando, mas a tendência é que a bola rola tranquilamente e não vamos ter problema algum para enfrentar o Independente Del Valle Independente Del Valle que vem ao Brasil, né, como a gente vem falando aí aquilo que o Flamengo sofreu, agora o Del Valle vem sofrendo, vem perdendo jogadores a cada hora que passa, mais jogadores aí testam positivo lá e estão sendo afastados quanto isso, o Flamengo tem notícia boa, tem retorno de jogadores importante para fortalecer ainda mais o elenco, falei no vídeo de mais cedo que Diego Alves já tinha começado também a trabalhar com bola o César também já voltou a treinar e hoje tivemos aí algumas notícias bacanas relacionadas a jogadores que estavam afastados Vitinho, rapaziada, o jogador, o atacante Vitinho foi liberado, foi liberado, já pode participar do jogo e fica à disposição da comissão técnica de relacionar o jogador ou não outro jogador importante aí também é o Bruno Henrique o homem do outro patamar também está liberado o exame dele já saiu, foi totalmente liberado fica também à disposição da comissão técnica em querer relacionar ou não a tendência que vai relacionar, pois o Flamengo tem muitos desfalques aí você pode me perguntar, mas Luiz e os demais jogadores Felipe Luiz, Diego, Mateuzinho e Isla estamos na expectativa da espera desses jogadores Michel também, a tendência é que todos, todos estejam à disposição as chances são muito boas, muito boas para que todos estejam como eu falei, o Marco Braz, por exemplo, já está tranquilamente então, outros jogadores também que teve naquela leva de Guayaquil já estão liberados, o caso do Bruno Henrique e do próprio Vitinho estamos na expectativa, mas a tendência é que todos esses sete todos, a tendência é que estejam à disposição o Flamengo ainda não sinalizou esses jogadores a gente fica no aguardo, assim que tiver a notícia estaremos te informando, por isso que eu peço que você sempre segue a gente na rede social Facebook Luiz Antônio Rubro Negro e nosso Instagram Luiz Antônio Rubro Negro falando ainda de Bruno Henrique saiu uma notícia aí no jornal turco Fotomac que o Fenerbahçe, no time da Turquia o time estaria estrençado no Bruno Henrique lembrando a todos que o Bruno Henrique já esteve na Europa jogou pelo Wolfsburg time que também teve o Diego Ribas, também atuou por lá e segundo a informação do jornal turco o Fenerbahçe da Turquia estaria interessado na contratação do jogador Bruno Henrique o ruim disso tudo, rapazes é que esses times querem contratar o jogador mas querem pagar preço de banana justamente também pela idade do jogador Bruno Henrique é jogador com quase 30 anos e diretamente valor de mercado cai muito, cai muito mediante de tudo mas pro Flamengo ele tem um valor extraordinário e não tem como se desfazer a tendência é que o Bruno Henrique permaneça pelo Flamengo por muito e mais tempos presente meus amigos, falando ainda do confronto de amanhã lembrando a todos que o jogo é exclusivo do SBT mas não vai passar em todo estado novamente venho te lembrar e venho te atualizar que estarei disponibilizando os links pra você que talvez no teu estado não vai passar ou você não esteja em casa esteja no trabalho não tem televisão de perto o SBT não pega e você precisa assistir o jogo estarei disponibilizando link de site para que você possa assistir e também Instagram Luiz, como é que farei isso? é muito importante você se inscrever no canal pois o link ficará disponível na comunidade do canal e no comentário fixado dos vídeos e da live estarei ao vivo exatamente 20 horas de Brasília amanhã falando diretamente da quarta-feira horário do jogo, dia do jogo falando sobre como você vai acessar o link por isso é muito importante você se inscrever pois geralmente as transmissões são restritas para inscritos do canal por isso que eu peço botão vermelho aqui de baixo se inscrevam no canal deixa seu like fortalece, compartilha e divulga os nossos trabalhos estamos aqui cada hora, cada momento buscando, colhendo informação e sempre atualizando toda a Nação Rubenegra que nos acompanha lá no Facebook e também no Instagram Luiz Antônio Rubenegra tamo junto essas são as informações do Flamengo compartilha esse vídeo fortalece o like deixa aí os comentários embaixo comenta aí e tamo junto saudação Rubenegra obrigado de nada valeu rapaziada fui